Música Então, fundamental essa forma aqui, como está sendo percebido, é a compreensão dessa missão que a Comissão Nacional da Verdade tem, enquanto um órgão criado a partir de exigências do direito internacional, imposto ao Estado brasileiro, que está tentando, dentro das suas possibilidades, essas exigências já habitadas através de uma sentença internacional. Mas, então, nós, das diferentes comissões, temos atribuições, e uma delas é reconhecer, como eu disse, a pouco o local onde teriam acontecido essas violações de direitos. E para que não haja dúvida e para que não haja polêmica a respeito desses locais, nós exatamente, além, inclusive, indica que nós devemos fazer isso através de urgência, que é integrada com períodos, que tem o conhecimento técnico necessário para dizer que o local, mesmo que tenham sofrido algumas alterações, algumas mudanças, reconfigurações, foram locais a que se referem as pessoas que existiram como vítimas. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos estar com as pessoas que tiveram sofrido, aqui nesse local, esses fatos que são alegados, que junham todos aos peritos, e vão indicar, aqui teria acontecido isso, aqui era tal coisa, tal coisa, e os peritos, então, vão tomar, fazer as anotações necessárias para fazer esse laudo. E o reconhecimento do... Seria interessante que o grupo se deslocasse junto para locais, né? Para facilitar para vocês, né? É, muito rapidamente, quer dizer, em nome da comissão, fala a verdade para o doutor Elie, assistimos membro da comissão estadual da cidade do Rio de Janeiro, não vou gostar muito, acho que a doutora Rosa, o sentimento de todos nós, a constância desse momento, acho que é um momento histórico, um momento histórico no sentido de, quer dizer, ir a determinados locais, a diversos espaços do mundo, em momentos de democracia, em momentos de encontro na sociedade, foi fundamental esses processos de reconhecimento em determinados locais, em que ocorreram, por lá por 20 anos, momentos específicos da história. Para exatamente, quer dizer, avançar com a história, avançar no sentido, inclusive, da possibilidade de reconhecer essa transformação, esse momento, acho que é um momento que era importante, é um momento histórico, e é um momento que é histórico no sentido de avançar no diálogo, no diálogo entre as instituições da cidade civil, em que o papel, exatamente seguindo a lei, exatamente, é cumprir, eu acho que eu estou muito feliz, eu estou muito recebido aqui, neste momento, com pessoas que, infelizmente, estão no momento mais difícil de passar por aqui, já tentando avançar nesse processo. Por aqui passaram a Antônio Roberto Espinosa, que está presente, a Aretuza Rabelo Garibaldi, que foi sequestrada junto comigo e com a minha namorada na época, com 16 anos em geral. Fiquei por 42 dias aqui, Carlos Minty, está ausente, Dalila Senira da Costa, está no Rio Grande do Sul, quase cerca, Délcio José Ribeiro Patanha, está em Géus, não pode vir, Francisco Géus Calvão sou eu, Januário José Pinto de Almeida, falecido, Jair Valvides Cardoso, não pode vir, faz a razão de trabalho. O senhor Dourado Cardoso Neto, Carvalho Neto, falecido, Luiz Antônio de Medeiros Neto, confirmou até ontem, mas não apareceu, Maria Auxiliadora Lara Barcello, que aqui, se existe inferno, aqui foi a matriz do inferno para ela, que veio a suicidar por não aguentar na sua mente o que ela passou aqui, em conferência internacional. O Silvio, que virou o Darninho, está aqui, o Amilca Baiaque, também presente, o Amilca Baiaque e José Benedito de Ponte. São 18 nomes dos que partaram aqui, partaram com tortura e alguns vieram a falecer em decorrer. Eu tenho uma solitária, não sei aonde vai ser, a C1, atrás de um chadrez, a gente pode explicar, e é explicar fazendo história, porque muita gente, talvez, comandante se comandar, não saiba o que significou, para vergonha do Brasil, esse centro aqui, que nós passamos, infelizmente, não temos nenhuma saudade, não é alguma coisa feliz para nós, muito pelo contrário, é alguma coisa traumática. Como é que, de novo, o Brasil, estamos aqui fazendo história. Aqui a gente pode verificar essa placa, que essa grande revitalização ocorreu, em proveito dos 15 Jogos Mundiales Militares, em 2011. Já em 2007, nos Jogos Pan-Americanos, também esse quartel sofreu uma reformulação. Então, isso é decorrente da necessidade, nada tem a ver com a história. Isso é da função que ela tem dentro da organização militar. O que acontece é do Brasil, antes da gravность das pessoas que trabalham sua, o que a gente tem dentro da gravidez. O que é que, de novo, o Hadré, o Hadré? Não, vê se... Não, não. Não, não. Não, não é, segundo. Não, não. Não, não, não. É, segundo. Eu não. Não, não. Você sabe fazer o meu carro aí, você conseguiu ou não. Nós, entrávamos na unidade, o carro passava pelo portão, e imediatamente a direita, ficava um um pavilhão. Esse pavilhão era dividido em três partes, uma parte mais administrativa, com salas onde eram praticadas as torturas, e um corredor em frente a essa sala que terminava com banheira à direita. Nesse corredor tinha quatro seadas. Na primeira, à direita, chamada o Sheet já deu um, e à esquerda dois, três e quatro, que era bem maior um coletivo. Fora desse pavilhão, imediatamente colado nesse pavilhão, ou seja, dentro desse conjunto de ficados, haviam quatro células mutuais solitárias, aquelas que no final têm um orifício, como é o nome disso? Boi. Boi, né? Para, enfim, para dejetos, para urinadas, pegar e necessidades. Então esse era o conjunto. Essa parte que eu disse administrativa, entre aspas, ela sempre podia entrar por um lado ou pelo outro. Aí você tinha duas grandes salas, uma que era de uso mais dos militares, com mesa e tal, para algum tipo de depoimento, tomada de depoimento. E a outra sala era uma sala vazia, onde havia instrumentos de tortura, onde haviam cavaletes, barra de ferro, que era o familiar do pau de arara, máquinas de gerar correntes elétricas, capaixoques elétricos, palmatórias e outros instrumentos de suplício. Alguém dispõe de um instrumento com uma prancheta e uma folha em branco, onde eu possa fazer com risco? O desenho está claro. Não, está claro, mas eu queria representar graficamente. Eu queria representar o seguinte modo. A macro situação seria o portão da unidade, onde se controla a entrada, o portão aqui. Os veículos entravam, aí nós estamos tratando de um pavilhão aqui à direita, que aqui no final ficava a linha férrea. Eu vou tentar representar... Só ressalte que o local de visita era o refeitório, e ficava aqui, exatamente nessa posição. Você saia daqui, andava um pouco e aí você chegava nessa outra instalação, que era a única para a esquerda que corresponde aproximadamente onde parece continuar vendo o refeitório lá. Então, tentando voltar agora a esse pavilhão, a esse conjunto, ao que nós conhecemos, conhecemos bem, infelizmente, nós podíamos entrar nele por um lado ou por um outro de um corredor transversal. Nesse corredor transversal havia duas salas, uma à esquerda e uma à direita. Essa comissão continuou havendo aqui duas salas. Eu me lembro de duas. Uma maior e duas menores. Ah, eram três então? Eu não tinha essa memória, porque eu não frequentava esses lugares. Essa aqui era a sala de choro. Ah, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Desta sala, o Carlos Domingues se jogou pela janela, se cortou inteiro e foi levado para o Hospital Central do Exército. Exatamente porque havia uma janela aqui, uma janela de vidro, por onde ele, em um momento em que ele foi retirado do pau de arara, ele se jogou, foi todo cortado e começou. Aqui. Essa era a sala de tortura, basicamente. E aqui era uma área de tomar depoimentos com mesas, etc. Em frente, eu digo, ortogonal aqui a esse corredor, havia um outro corredor e no final dele havia um banheiro. E aqui... Só antes de concluir, aqui, cujo confrontante com o X1, havia uma área de banho-sol. Aqui, aqui era o X1. Aqui era o X1. Na mesma posição que nós estamos agora, a direita aí, ou seja, parte do que hoje é esse alojamento, era o X1. Aqui, a grade do X1 ficava exatamente aqui. O X1 tinha um murinho com um boi, aqui, para necessidades no final. E tinha uma grade aqui, que era possível ser ajudado por um companheiro, subir, se agarrar na grade e ficar ali em cima. Por aqui, eu conseguia me comunicar com o C1, C2, C3 e C4. Principalmente com o C1, que era a solitária contígua. C1, C2, C3 e C4. Na parte interna aqui do corredor, a porta do X2, ela não ficava alinhada com a do X1. Então, a cela se estendia para cá, mas a porta era aqui. A do X3 era aqui, a do X4, que era maior, que é onde consta ter ficado Caetano, Gil, e algumas das classes foram presas em dezembro de 68, por ocasião do astrofomal número 5, e ficava aqui no final. Era uma cela maior, ficava bem em frente ao banheiro. O X3 foi usado algumas vezes como semicoletivo, com 6, 7 pessoas, e aqui o X4 era um coletivo. Onde eles põem os soldados, eles põem uma maconha. Era um coletivão, mas os presos políticos eram colocados lá também. Os que precisavam ter mais vigilância ficavam no X1, no X2, no X3 ou na solitária. Mas eu voltando então, a área de sol era aqui, eram apenas... Eu não conhecia a área de sol. Enquanto eu fiquei nessa unidade, eu não tomei nunca nenhum banho de sol. Ela era... tinha mais ou menos esse desenho. Mas você lembra que a gente subiu pra falar com o baileiro de casa aqui. Tornou o primeiro contato. O muro era próximo. E aqui... O muro era próximo. Não, não, não. O acesso era por aqui. Eu acho que essa postura não ia sair, não. E aqui, na extremidade do muro, um arame farpado. Aqui, senhor presidente, só sentava por aqui. Esse corredor, você só conseguia entrar aqui internamente. Então, você entrava no pavilhão pelo lado de cá ou pelo lado de cá. E você só acessava o banheiro lá no final, aqui por dentro do corredor. X1, X2, X3, X4. Vocês eram solitárias. Eu não lembro. Eu só fiquei vinte e nove dias. Você não viu o corredor. Ficava nas suas portas. Não, não. Ficava atrás de você. Mas você não ficava junto aqui? Não, não. Veja bem. Eu vou repetir. Isso aqui era um conjunto edificado. Com paredes externas. Portanto, era uma unidade de edificação. Nessa unidade, é uma unidade de edificação. Havia um corredor aqui e um corredor aqui. Existiam duas salas do lado de cá do corredor. E do lado de cá do corredor, havia acesso a quatro solitárias, já aqui pelo lado externo. Ao final, havia um banheiro por onde só se entrar por esse corredor. E esse corredor dava acesso ao X1, X2, X3 e X4. Completando aqui, também tinha uma parede. Exatamente. Só as duas primeiras é que vinha o exterior. Aqui era uma meia parede. Isso, meia parede. Era uma parede. Era só por aqui. Não, era alta. Fechava. Fechava. Era um fundo. No fundo. Pra cá... Quando você... Arrigou, tem um outro corredor. Ele é aberto. Aqui é fechado. Tem... E aqui é uma... Meia parede. Não, não meia parede não. Era um passeio. Era um passeio. Era um passeio. Era simplesmente... Tinha um desnível em relação ao... Não, mas não. Ao... Ao chão. O mureta aqui. E aqui era de ladrilho vermelho, inclusive. Tudo isso aqui. Tudo era de ladrilho vermelho aqui fora. A lembrança que eu tenho quando fiquei no C1. É que chegando na grade do C1. Porque o C1 é um 80 centímetros. E é uma profundidade de 2 metros e pouco com o boi no final. E na grade você só conseguia ver aquele muro lá. E você conseguia ver perfeitamente. Porque não existia parede nem meia parede aqui. Existia só a partir de... Ah, talvez. Talvez. Talvez no fundo. E aqui era uma meia parede. E aqui eram aquelas instalações da guarda. Portanto, os carros entravam por aqui e paravam aqui. E aqueles que tinham liberdade de circulação circulavam aqui nesse corredor. Aqui no C4 também ficava com o ônibus. E as quartas-feiras tiravam pra... Pra ser contato. Desenvolvavam. Eu ficava no final. Você ficava do meu lado. É, no C3 e C4. C3 e C4. Mas com acesso aqui pela direita. Pelo corretor externo. E ia buscar o refritório. Eu que saí. Eu também não que saí. Eu fiquei no C2. C2. Você ficou no C2. Eu fiquei no C1. Nós só saímos desse... Para receber desejos. Saímos. Saímos. Andávamos. E andávamos. Chegávamos no C1. Então, o refritório... Essa era a sala. E era nessa sala em que as torturas eram praticadas. O pau de arara ficava aqui pelo meio. Foi nessa janela que o Carlos de Ruiz se atirou. Não com essa configuração. Era de madeira. Não era lá de alumínio. Talvez fosse um pouco mais alto. Na franquia que ele se atirou. Foi todo cortado. Era lá do HSR. Diga. Você acha? Eu acho que basicamente é desse tamanho. Nós é que éramos um pouco menores. Nós éramos um banho. Nós éramos um banho. Nós éramos um banho. Nós éramos um banho. Atendeu, doutora? Atendeu. Atendeu. É isso mesmo? É. As mudanças são muito diferentes. As mudanças são decorrentes daquilo que eu falei. É, as mudanças. É natural. 40 anos é um tempo muito grande. Não foi feito em nenhum momento visando apagar o passado. Até porque não se apaga o passado assim, claro. É. Esses prédios estaduais do Estado, do governo, das Forças Armadas especificamente, às vezes, são reconfigurados, como é o caso que ocorreu aqui. Há muitas alterações na estrutura do prédio. De todo modo, a participação de muitas vítimas de fatos que ocorreram aqui. E, muito particularmente, de um processo que teve o nome de 19 da VAR Palmares, muito especificamente dessa organização VAR Palmares, relacionado a esse grupo que esteve preso aqui e que está relacionado com a morte de dois militantes da VAR Palmares, um chamado Severino Biana Colom e o outro chamado Chael Schreier, Chael Schart Schreier, essas duas mortes ocorridas. Esse grupo veio aqui não só falar das torturas que sofreu, e muito especificamente dessas torturas que levaram à morte esses dois militantes. E aproveitando para fazer um reconhecimento desse local como um centro de tortura e morte. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.